e aí o salve salve pessoal a alguém tá falando é o Lucas e hoje estamos aí com mais uma gameplay né de homem s2 e hoje estamos no mapa fiquir se gins te team é na linha 63 a gente colatagem, a gente vai sair de colatagem, vamos lá para a screen, a linha já está escalada e os passageiros já estão na porta esperando, com esse Caio Millennium, que é o carro que já está escalado, é o Caio Millennium 3, montado no chassi Mercedes-Benz O500U, Blue E-Tech 5, com a skin lá de São Paulo, eu não sei de onde que é, qual área que essa skin atende, atua, não sei, que é essa empresa, então eu escolhi essa skin aleatoriamente, né, então está muito top aí, o pessoal pediu para me gravar na linha 63, com qualquer carro, então, como eu ainda não trouxe o Caio Millennium 3, montado no chassi Mercedes-Benz O500U, então aproveitei para trazer, não está muito top o carro aí, o painel aí, da Mercedes, né, muito top, então está aqui o interior do carro, piso baixo lá na frente, muito top mesmo, recomendo a vocês, não está saindo aqui, vou ligar o motor, motor traseiro, né, esquentadinha básica, a gente sair, a tabela está aqui, ó, desligo o pisco alerta, vou embarcar o pessoal para a gente sair, Olá, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, fazer o que, né, bom dia, bom dia, alô, alô, olá pessoal, vambora, Então o pessoal já embarcou, eu acho que não vi mais ninguém, né, como não vi mais ninguém, eu vou sair, soltei o freio estacionário aqui, vamos sair, vamos lá, vamos lá, O link do carro, do mapa, vai estar na descrição do vídeo, para quem quiser estar baixando aí, eu vou deixar o link aí na descrição, Esse carro aqui vem várias skins, né, skin da Meta, skin de Urubo Punga, também vem nesse carro aqui, O pessoal que mora em tal de Urubo Punga, né, eu estava olhando as skins aqui, tem bastante skin de São Paulo, né, de Urubo Punga também tem, Dá um trabalho para a gente pegar esses passageiros aqui, ó, Tem que ir devagarzinho aqui, vou botar até a câmera de fora aqui, acho que é mais para frente, é isso mesmo, Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vamos lá, os passageiros estão educados hoje, né, não está me xingando, milagre, Não sei que milagre é esse, tem gente que quer desembarcar, Galerinha, é muito importante vocês darem o like de vocês aí, para ajudar o canal, O like aí ajuda muito mesmo, porque o like ele ajuda na divulgação do vídeo, e na divulgação do vídeo são novos inscritos, né, Isso ajuda bastante o canal, você pode fazer isso, é só você apertar o dedinho ali no like e acabou, só isso, bom dia, bom dia, A pessoa já desbarcou, vou sair O carro está completinho, né, Vamos ver se eles vão com a gente aqui, deixa eu ver se ele vai, Tô nada, vou ligar o exaustor que eu esqueci de ligar, pronto, eu acho que vocês estão ouvindo, né, tá aí ó, tá ligado o exaustor, eu esqueci de ligar, agora eu tava olhando ali, e vi que tinha exaustor, eu esqueci de ligar ele, aí quero ouvir eles recamar ali do calor, né, Aí eu vou, né, reclamo do calor, eles reclamam do calor, eu vou ligar o exaustor, quando eu ligo eles reclamam do frio, aí quem entende isso, tenho certeza que esse carro tá fazendo a mesma linha, eu vou ultrapassar ele, aí tá fazendo também, ó, por isso não tem quase passageiro pra mim, eu vou ultrapassar ele aqui, então vou guardar o sinal abrir, então o sinal abriu aqui, vamos sair, Vou ter que enjeitar essa câmera aqui, Eu tenho que ultrapassar ele primeiro, né, senão ele vai catar os passageiros todinho, Pessoal querendo desembarcar, aí quero ver, eu vou ficar na frente dele, aí eu vou pegar os passageiros que são meus, né, porque o horário é meu, esse safado veio na minha frente pra catar todo mundo, Ajeitar essa câmera agora, aproveitar, né, que eu parei aqui, então vamos lá, essa aqui vai vir pra cá, vamos lá, não podemos atrasar, Eu tô no meu horário, né, eu saí no meu horário lá de colatagem, eu saí no meu horário, mas só que logo na frente já tinha outro que tinha saído também, é isso que eu não entendi, eu escalei minha linha, aí logo depois saiu, né, na minha frente já saído já um carro, Epa, que absurdo, nada, tô nada, vai você, eu hein, vocês estavam tão gentis hoje, no comecinho, agora eu tô me xingando agora, começaram a me xingar, o que é isso, não fiz nada, né, vai entender isso, Eles vão desbarcar no próximo ponto ali, né, depois do sinal, aí eles vão começar a desembarcar aí, Então ele deu a paradinha pra poder carregar novos objetos, novos blocos, isso é normal, porque esse mapa é bem grande mesmo, ele é uma versão fictícia, ele não é o Project T-Team, ele é uma versão fictícia, Esse carro é o mesmo, ou é 58? 68, ele vai entrar pra lá, vamos aguardar o sinal abrir aí, o sinal tá abrindo aqui, já abriu, vamos lá, Próximo ponto aqui, né, tem desembarque, tem embarque também, Bom dia, bom dia, bom dia, Não entendi, Bom dia, seu filho da puta, Bom dia, sou mais educado, que isso, meu Deus, Meu Deus, Deu bom dia, depois me xingou, que isso, Não entendi, E a pessoa tá querendo desembarcar? Tem que ficar nessa faixa Do ponto ali na frente Eu tenho que continuar nessa faixa aqui Tá fechado o sinal Vamos guardar ele e abrir Vamos guardar Se não abriu aqui eu vou sair Próximo ponto tem desembarque Não Se eu ir mais rápido você fica me reclamando ainda Aí eu vou bem atrás um pouquinho Que eu reclamar também Aí não dá Passageiros são enjoadinhos também? Reclama de qualquer coisa? Desembarque agora Esse ponto aqui é o próximo né Que agora Depois desse sinal Ele tem um bugzinho dos passageiros Eles vão sair lá do outro ponto Pra poder embarcar aqui E já estão até vindo ali E deu uma paradinha pra carregar novos objetos E novos blocos Pelo visto o carro vai lotar né Já tá lotadão já O pessoal que vai embarcar tá chegando aqui ó O que tava fazendo o motorista Precisa ver melhor sua tabela Não te interessa Eu hein O que eu tava fazendo Preciso ver nada não Já olhei a tabela várias vezes Ser um intrometido Querendo saber da minha vida Aí não dá né Eu hein O que eu tô fazendo Olá Olá Vamos sair Temos que acelerar Essa linha é muito grande mesmo Então a gente tem que estar acelerando Para ele chegar mais rápido E o vídeo ficar mais curto O som dele aqui na frente é baixinho mesmo Ele é motor traseiro O som está tudo lá para trás O carro fazendo uma linha Um amigão nosso Amigão de jornada Tem desembarco no próximo ponto agora Para mais para cá Por conta que tem esse carro ali pode me atrapalhar Vamos lá O sinal aqui é um sinal para pedestres Ele está aberto Vou passar Tem desembarco O carro está muito completinho Ele tem até o barulho da cigarra Do sinal Na hora que o passageiro aperta lá Puxa a cordinha Ele vai e apita E tem carro que não tem Você tem que ficar adivinhando Se tem desembarco ou se não tem Esse aqui já tem essa ajuda Da cigarra tocando Vou guardar o pessoal desembarcar Ele desembarcou Vamos lá Ele parou para a gente Muito obrigado amigão O carro que está muito bem modelado mesmo O autor caprichou Eu só não lembro de quem Tem desembarco né Eu só não lembro quem converteu Quem editou Porque Esse carro faz um tempinho que existe Na MSI Então não tem como saber Quem converteu Quem editou Mas eu vou tentar deixar os créditos aí Vou tentar deixar o link original Que lá vai ter os créditos do autor O pessoal quer desembarcar aqui né Vamos parar aqui Estou desembarcando né Vamos lá Eu deixei o exaustor ligado né Aí o pessoal vai no reclama do calor Como é que está cheio o carro né Muito cheio mesmo Peguei uma quantidade boa né Porque se eu deixasse aquele carro vir na frente Ele iria catar os passageiros todinho né Entendeu Aí ia me deixar puro Então tive que ultrapassar ele Aí se não Não teria essa quantidade toda de passageiros pra mim Porque ele viria na frente E iria recolher todo mundo Eu estou dirigindo o Neco G27 Que é muito melhor do que o teclado e o mouse Ele traz mais realidade Não posso fazer nada Vamos lá O pessoal está pagando a passagem ali né Aí está pitando um pouco aí Agora tem desembarque Vou deixar o link do carro né A skin já vem dele É só você Baixar e jogar Aí você coloca lá o roof do mapa né Você vai jogar Acabou É só jogar O pessoal já desbarcou Vamos lá Eu não entendo Não tem lugar pra sentar ali ó Tem lugar pra sentar E esse garoto está aqui na minha frente Me atrapalhando E tem lugar pra sentar ali atrás ali Ele não quer passar E fica me atrapalhando aqui Ao invés de sentar pra lá Passar roleto ali né Sentar logo lá não Fica me atrapalhando a visão aqui Assim não dá né Tem desembarque aqui Vamos parar Olá 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 Vamos sair Aqui tem uma descida né Então o carro vai acelerar mais Começou já Tô nada Não posso fazer nada minha filha Não posso fazer nada É o freio do carro né Se vocês se segurem aí Que nada vai acontecer a vocês Se vocês se segurarem Desembarque no próximo ponto Aqui Dá pra gente entrar agora Vamos lá Muito topo carro mesmo Gostei O mapa também Eu gosto muito desse mapa aqui O mapa que eu mais jogo É esse aqui Por ele ter bastante linha né Então eu gosto muito dele Agora tem desembarque aí Olá pessoal Ufa Que calor Calor Quase eu estou ligado Que isso hein O exército está ligado Pode ver que está com fogo Ou você está sentindo calor Daqui a pouco embarca outro Dizendo que está com frio Aí não dá né Cada hora é uma coisa Absurdo nada A gente entra pra cá Não lembro mais É isso mesmo Ele está pra cá Essa lá parte aqui está todo deserto né Não sei porquê A parte lá mais De colatagem Mais movimentada Que é essa parte aqui Eu não sei porquê Ainda bem que ele tem Bastante espaço né O ponto está cheio Ufa Que calor Calor nada Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos fazer o que Bom dia O passageiro está educado Hoje né Estão bem educadinhos Para dizer o contrário né Para não dizer o contrário Na verdade Entendi nada Bora pessoal Olá Tudo bem Tudo bem Vamos sair Vamos sair Vamos saindo Vamos saindo Daqui a pouquinho Vamos estar finalizando a linha Pessoal que vão desembarcar já Mais subir Mal subiram Não queriam desembarcar É isso Carro dalinho Eu acho Outro ponto bem lotado Bom Parece que não Não posso fazer nada Não posso fazer nada Não posso fazer nada Que absurdo Bom dia Fazer o que né Enxuga com a toalha Carinha de rosto Muito top carro né Caiu milênio 3 Agora tem desembarque Não acelera bastante Fica do horário Estão atrasadíssimo Já Os passageiros Começam a reclamar Cadê o atraso Estamos muito atrasados Já estamos atrasados Hum Oi gostoso Oi Não te interessa Bom dia Não posso fazer nada Bom dia Beleza Um atras do outro Reclamando Eu hein Que isso Até confunde a gente Passagino enjoado Não Não Bora pessoal Olá Bom dia Bom dia Que calor aqui dentro Assim vamos virar churrasco Não vai nada Parece que não chegaremos Posso fazer nada Seu chato Só pede pra reclamar né Que isso Não será bastante aí Poder cortar esse atraso né Tentar diminuir o atraso né Tem um desembarque aqui Bora pessoal Vambora Vamos lá Já tem outro desembarque né Próximo ponto aí Vocês já podem estar desembarcando Tchau 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 Agora sim, tem ponto aqui, vocês podem descer. Essa é uma quantidade boa agora, vamos lá, está muito lotado esse carro, ele diminui um pouco, desceu uma quantidade boa dos passageiros aí. Agora já tem outro desembarque, muito top, gostei bastante desse carro, então eu recomendo ele vocês, tem desembarque, tem que parar infelizmente. Bora pessoal, é isso, agora vai. Desceu uma turma boa aí, já ficou mais vazio, aí daqui a pouco a gente vai finalizar a linha também, então não precisa de tantos passageiros, no ponto final já vão estar chegando um carro vazio lá. Outro desembarque agora, para finalizar né. Tchau. Vamos lá. E os pontos estão todos lotados aí, parece que não está passando em outros ônibus aqui né. Os pontos estão lotados sim, eu acho que está reduzido os ônibus aí, nesse horário da manhã eu vou entrar para lá né, isso mesmo, para poder finalizar. vamos entrar. O pessoal vai desembarcar nesse ponto. Opa, vamos lá. Agora está mais vazio o carro né, desceu bastante gente aí no correr do caminho. Agora já tem desembarque. Eu acho que não vai embarcar mais ninguém né, agora é só para finalizar mesmo a linha. é bom que a gente fica reclamando né, reclama de tudo. Não sei porque eles só vive reclamando. O salão do carro está bem vazio agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Para nesse ponto aqui Bora pessoal, vambora Vamos lá O pessoal de São Paulo aí gosta bastante, né, de cair o milênio É o carro tradicional lá de São Paulo, né Lá só dá mais cair o milênio O sinal está aberto, vou aproveitar o sinal que está aberto aqui Vamos aproveitar Tem um ponto aqui, vou parar Vamos lá Agora para finalizar a linha, o carro está puro Vou finalizar a linha no ponto final aqui Só tem mais algum desembarque aí, né Vamos lá A gente tem carro parado aqui, né Vou parar mais lá na frente Só para não atrapalhar Aí Show de bala Vou ligar o motor aqui Só para finalizar mesmo Vou ligar os ajustor também Pronto Então Pessoal já desbarcou Então isso aí pessoal Vou ligar o pesca alerta aqui Então isso aí pessoal Você que ainda é inscrito no meu canal E vai se inscrevendo, vai dando seu like E isso aí pessoal Valeu Fui Show